o seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposição da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que cumpre a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento nº 442, de 2019, em turno único, de autoria do deputado Dr. Paulo, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Federação das APAES do Estado, pelo Dia Internacional da Síndrome de Dal, comemorado em 21 de março, em votação requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Também de autoria do deputado Dr. Paulo, o requerimento 443, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAES, de Pouso Alegre, pelo Dia Internacional da Síndrome de Dal. Em votação requerimento, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Da mesma forma, está aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento e a discussão de votação de proposição da comissão. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos, que requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, realização de audiência pública para debater sobre doenças congênitas, dentre elas, o pé torto congênito, as implicações na vida dos pais e da criança portadora da deficiência e as técnicas utilizadas para o tratamento. Eu solicito a assessoria técnica que proceda apenas a uma emenda de correção que exclua portadora criança com deficiência, em vez de portadora de deficiência, é só formatar uma emenda, tirar o portadora criança com deficiência, e as técnicas utilizadas. Somente essa modificação é... Em votação, requerimento salvo emenda. Em votação, requerimento salvo emenda. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Em votação, a emenda. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, da mesma forma, está aprovado o requerimento 663-2019, com a emenda por nós apresentada. Requerimento 586-2019. Antes, eu só gostaria de passar aos nossos pares. Nós tivemos aí algumas mudanças e já não usa mais pessoa portadora de deficiência. Ninguém usa. Então, é muito comum pessoas que vêm à nossa comissão, por exemplo, falar fulano porta deficiência. Ninguém porta deficiência. A deficiência não está com ele, de modo que ela não possa ser tratada, ser melhorada, não é isso? Como desportado. Isso, como desportado. O doutor Paulo completou muito bem aqui. Então, esse termo não usa mais, e nós, em todas as apreciações que fazemos, nós excluímos a palavra portadora de todos os nossos trabalhos aqui apresentados. Requerimento 586-2019 do deputado Betão, que requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, realização de audiência pública para debater a sensibilidade nos ônibus e terminais que realizam viagens intermunicipais dentro do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. São os deputados que aprovam e permitem como se encontram. Está aprovado. Requerimento 952-2019 do deputado Bosco, requer, nos termos do artigo 103, 3º A do Regimento Interno, seja encaminhado ao delegado Cleverson Rezende, diretor do DETRAN de Minas Gerais, na vida de João Pinheiro, em Belo Horizonte, pedir de providências para o cadastramento de um intérprete da língua brasileira, de sinais para as autoescolas de Araxá e região, visto a dificuldade dos deficientes auditivos emitindo a Carteira Nacional de Habilitação por não existir a figura deste profissional na localidade, o que é competente para acompanhar o candidato na realização da prova escrita de legislação no trânsito. Em votação, requerimento. São os deputados que aprovam e permitem como se encontram. Está, da mesma forma, aprovado o requerimento 952, de autoria do deputado Bosco. Requerimento de autoria do ilustre deputado, o professor Wendel Mesquita, presidente desta comissão. Deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 103 de meta interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedir de providências para que sejam atendidas as seguintes demandas relativas à escola estadual, doutor Amaro Neves Barreto, apresentadas em visita desta comissão, a unidade em 28 passado. Liberação urgente da verba destinada à caixa escolar, em vista da necessidade de aquisição de itens para a merenda e da execução de obras de manutenção nos banheiros, salas de aulas e salas de professores, reforma da área de entrada, construção de brinquedoteca, retomada da oferta de oficina de artesanato, oferta de apoio psicológico e sócio-assistencial aos familiares de alunos com deficiências mais severas, disponibilização de técnicos de enfermagem para acompanhamento aos estudantes com maiores necessidades de saúde e avaliação da possibilidade de implantação do ensino médio na referida escola. Está em votação o requerimento, os deputados que aprovam o permissão como se encontram, da mesma forma está aprovado o requerimento de autoria do ministro deputado, professor Wendel Mesquita, presidente desta comissão. Também o requerimento da comissão, a gente vai fazer a apreciação e depois os nossos pares farão as suas assinaturas, os deputados que requeram nos termos do artigo 100 do regimento interno, realizada visita ao Instituto São Rafael, no município de Belo Horizonte, para conhecer as condições de funcionamento da instituição e as intervenções necessárias para a melhoria do atendimento e promoção da inclusão da pessoa com deficiência visual. Em votação o requerimento, os senhores deputados que aprovam o permaneço como se encontram, está aprovado o requerimento de autoria da comissão. Eu indago aos pares se há alguma matéria ainda a ser tratada antes de passar a palavra aos convidados. Parece que o professor Cleiton queria manifestar o interesse do agendamento de uma audiência pública em Varginha. A palavra. Senhor presidente, senhores deputados, doutor Paulo, deputado Zé Guilherme, todos os que estão aqui abrilhantando essa comissão nessa tarde, sejam muito bem-vindos a todos aqueles que nos acompanham pelos diversos canais de comunicação aqui dessa casa. Como foi decidido já, em outra reunião, o deputado Duarte Bestilha, aprovado por toda a comissão, faz-se necessário essa audiência pública para o sul de Minas, envolvendo inclusive a região de Pouso Alegre, e gostaria de sair daqui com essa data, a data da audiência pública, para a gente discutir com todas as entidades e instituições do sul de Minas que cuidam de pessoas com deficiência, de seus direitos, porque passa dia e as reclamações elas têm chegado assim de uma forma incisiva em relação aos direitos que têm sido negados e uma série de ferimentos à Constituição que garante que essas instituições sejam amparadas pelo poder público. O deputado Zé Guilherme até trouxe aí com o e-mail pedindo que essa audiência fosse levada lá para o juiz de fora. A gente pode até pensar em prejuízo de fora, mas o sul de Minas chegou na frente aqui e o sul de Minas, para quem não conhece aqui, o sul de Minas tem uma referência aqui para Minas Gerais em termos de organização de conselhos de defesa da pessoa com deficiência. E a frente sul-mineira ela foi desmontada. Vários conselhos foram fechados por falta de incentivo do poder público e a gente precisa resgatar. Nós temos três deputados aqui do sul de Minas. Eu pergunto à Vossa Excelência se de posse do calendário você tem uma sugestão de uma data até para que haja já um preparo, comunicação e tudo. No dia de semana, início de semana, final de semana? Eu sugiro uma segunda-feira à tarde, dia 13 de maio. Seria possível aí, facilitaria para nós que somos do interior ou uma segunda-feira? Segunda-feira 13 de maio. É. O que o senhor acha? 13. 13 de maio. Uma quinta-feira também. Pode ser também. Então, quinta-feira é 16 de maio. Uma quinta-feira também já ficaríamos por lá. Nossa Excelência e nós que somos do sul e o do Zé Guilherme também, as viagens. O Zé Guilherme já fica pelo sul também. Com certeza. Então, fica a data estabelecida 17 de maio. 16 de maio. 16 de maio. Uma quinta-feira. Qual o horário de preferência pela manhã? 9 horas da manhã? 9 horas da manhã. Dá para todo mundo chegar aqui e ver das extremidades? Porque fazer lá tarde ainda fica com o dia. 9 horas da manhã. O local a ser definido? O local eu já até conversei com o prefeito municipal o Teatro Capitólio que cabe 800 pessoas lá. Ok. Daria para receber todos os conselhos do sul de Minas. Pela ordem até mesmo para dizer da importância desse evento no sul de Minas e que outros com certeza deputado Zé Guilherme virão na mesma intensidade. Nós temos aí três membros da comissão do sul do estado. A gente milita muito próximo ali de Varginha Pozo Alegre até Extrema até a região de Monte Sião até a divisa de Minas lá Pasbando de Itajubá Pirango Sul então ali todo mundo vai ter oportunidade e do lado de Varginha indo no sentido de Juiz de Fora pode fazer uma grande reunião ali. O tema é muito propício e hoje nós tivemos pela manhã o deputado doutor Paulo não pôde estar mas nós três tivemos hoje nós fizemos a primeira participação da comissão na comemoração da semana de conscientização do autismo. Nós vimos que o que foi dito é que não se tem muito a comemorar se tem muito a pedir reclamar e buscar. Então eu acho que essa comissão se propondo a ir ao interior numa região que a gente conhece bem as dificuldades que lá também existem Vossa Excelência mesmo diz que fecharam em Varginha uma associação que era bem representativa. Então nós temos muita mas muita demanda para discutir. O deputado Bosco apresenta o requerimento pedindo que o Detran lá de Araxá coloque à disposição o intérprete para poder atender a pessoa com deficiência. Nós sabemos por exemplo que quem vai submeter o teste para adquirir a carteira para tirar a carteira de motorista só existe um aparelho que fica em Belo Horizonte as pessoas têm que sair de lá para vir aqui. Um aparelho que não custa tão caro cada regional ter uma. Então são muitas as questões que nós temos que discutir mas principalmente a questão da oferta da saúde da educação do trabalho para as pessoas com deficiência. O deputado Betão quer fazer uma audiência para discutir o transporte intermunicipal. Nós já recebemos vídeo aqui ônibus que vem na rodovia com emblemazinho que identifica que é um ônibus para pessoa com deficiência e que não tem acessibilidade. Ele só cumpre colocando o adesivo que é um carro preparado para atender pessoal com deficiência mas você vai utilizar não tem o elevador. É um absurdo o que acontece. Então vai ser muito propício esse encontro e eu quero dizer que estarei presente e vamos fazer um encontro muito produtivo. A feliz ideia que o nobre deputado teve. rapidamente eu estive na última sexta-feira visitando o CODEVA que é o Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência de Varginha e do CODEVA deputados nasceu uma iniciativa ali de formação da Frente Sul-Mineira o que que eu ouvi que vários conselhos que tinham sido criados constituídos com o estatuto com a organização eles foram simplesmente desmontados por falta de apoio de algumas prefeituras no sul de Minas e nós precisamos resgatar isso e de repente até algumas pessoas que nos assistem podem dizer mas o sul de Minas é uma região privilegiada mas nessa região privilegiada é que nós precisamos retomar resgatar esses conselhos que foram constituídos e criados para que eles possam servir de exemplo para o restante do estado de Minas Gerais então é necessário nesse momento nós olharmos para uma região que era referência que não pode deixar de ser referência e de lá eu tenho a plena convicção que regiões como Vale do Getionha os Vale do Mucuri Norte de Minas vão poder se espelhar nesses conselhos que no sul de Minas durante muito tempo foram espelho para o estado muito obrigado senhor presidente com a palavra o deputado José Guilherme obrigado senhor presidente boa tarde a todos caros colegas professor Cleiton doutor Paulo Duarte Bestir eu recebi em meu gabinete um e-mail de uma pessoa de juiz de fora pleiteando que essa reunião transferisse de varginha para juiz de fora e brinquei com o professor Cleiton falou vamos marcar porque senão você vai perder a reunião mas eu acho um lado muito bom isso que mostra que nós estamos chegando no interior nós estamos conseguindo comunicar com eles ele é uma pessoa de lá que acessou o site da assembleia viu da possibilidade de assistir uma reunião dessa comissão e da possibilidade de fazer reunião lá em juiz de fora na última reunião eu disse aqui os três são do sul de Minas eu e o professor Wendel somos de Belo Horizonte então em Belo Horizonte é mais fácil fazer as audiências públicas porque fazemos aqui na casa e é necessário que a gente consiga chegar mesmo no interior para que possamos estar lá perto e conhecer a realidade dessas pessoas e eu falo todas as vezes que o principal para as pessoas com deficiência é a visibilidade é mostrar é serem vistas então isso é de muita importância com certeza faremos uma grande reunião em Varginha eu tenho certeza absoluta todo o sul de Minas Gerais estará imbuído nisso aí e só dizer mais uma vez que esta comissão está tratando com muita seriedade o tema que nós enfrentamos aqui e tenho certeza absoluta que vamos conseguir dar uma resposta para a sociedade obrigado senhor presidente ok com toda certeza iluso deputado nós estamos eu quero passar a palavra ao deputado professor Clayton para que possa se manifestar acerca de requerimento que o mesmo deseja fazê-lo uma palavra ao deputado professor Clayton eu estava falando com o deputado Duarte Bixi até para que aqueles que nos assistem e como essa pessoa de Luiz de Fora deputado Zé Guilherme e mais outras pessoas pelo estado devem estar questionando isso já há um tempo até por conta da situação do estado e uma questão de economia e pela facilidade de você ter uma comunicação interativa com essa casa foi aprovada que só duas audiências públicas podem ser realizadas por comissão no ano fora dessa casa o que eu estava dizendo aqui para o deputado Duarte Bixi e gostaria também do apoio dos colegas aqui é que excepcionalmente essa comissão ela tivesse uma prerrogativa de fazer mais audiências públicas mais do que as duas para que a gente pudesse atingir mais lugares do estado porque se trata de uma comissão especial de pessoas que não tem a mesma acessibilidade para vir aqui em Belo Horizonte então a ideia seria um requerimento para a gente pedir e solicitar a essa casa que nós pudéssemos ampliar o número de audiências públicas para percorremos os rincões desse estado de Minas Gerais e todas as regiões serem devidamente atendidas ao invés de requerimento professor nós faremos um comunicado ao presidente dizendo que a comissão solicita que seja reexaminada a proposta de concessão de duas possibilidades de audiência no interior tendo em vista que a pessoa com deficiência ela tem muito mais do que as demais pessoas dificuldade de vir para Belo Horizonte então nós vamos fazer essa solicitação a assessoria vai preparar esse comunicado ao presidente não é requerimento que nós possamos fazer a comunicação devida ok tem o deputado professor ainda tem mais um requerimento para ser apresentado deputado mais um requerimento para apresentar porque aqui a assessoria da casa nos alertou que o requerimento não falava do local então senhor presidente é o requerimento aqui para que os deputados dessa comissão nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública no município de Varginha para debater as políticas públicas de atenção às pessoas com deficiência na região sul do estado aí conselhos municipais a paz entidades afim em votação o requerimento os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado nós temos aqui visitas sempre vem ao final da reunião importantes todas elas e eu quero começar pelo ex-presidente e hoje presidente de honra da associação profissional dos trabalhadores e beneficiários do Ipseng o amigo João Diniz Pinto Júnior falava com ele há uns dias atrás e eu caro vice-prefeito e hoje deputado doutor Paulo ele presidiu o Ipseng e o Ipseng instalou no interior em muitas localidades o Ipseng Saúde e eu era prefeito de Campo Belo quando ele esteve em Campo Belo implantando está fora também a Terezinha que é a nossa conterrânea que está aí conosco também muito obrigado pela visita e nós estamos apreciando aqui uma matéria que é a reforma do governo e dentre os artigos que compõem a reforma é apresentado quase que a extinção do Ipseng ele vai deixar de existir e o presidente queria nos falar do impacto se isto ocorrer do impacto na vida das pessoas com deficiência de inúmeros servidores do estado que hoje tem deficiência de inúmeros servidores que tem filhos que tinham tratamento do Ipseng então vamos conceder a palavra muito oportunamente ao senhor João Diniz Pinto Júnior presidente de honra da Associação Profissional dos Trabalhadores e Beneficiários do Ipseng para que possa manifestar acerca dos efeitos que podem ocorrer sendo aprovada a reforma da forma que está proposta pelo governo tenha a palavra seja bem-vindo só pedir para pôr mais som nesse microfone mais som mais alto pode falar presidente só um minutinho que o microfone do senhor não está funcionando ainda vamos quer um microfone sem fio acha melhor fala alô vê se está não está funcionando é passo sem fio aqui aqui passa aqui é preciso ficar gravado o que o senhor tem a falar reinicie boa tarde a todos deputado Duarte Bechir é quem eu cumprimento os demais deputados presentes e eu represento hoje também deputado a Associação dos Médicos do Ipseng na pessoa do seu presidente Marco Antônio Salum e o médico Rafael Márcio também quando estivemos lá no seu gabinete e por um probleminha de mudança de agenda eles não puderam estar presentes então eu estou também falando por eles nós estamos aqui na Assembleia fazendo uma cruzada tendo em vista os inúmeros problemas porque passa o Ipseng e isso decorre principalmente da apropriação indébita das receitas de contribuições dos servidores descontadas todo mês no final do mês e não repassadas o governo não tem repassado não tem repassado e essa apropriação indébita ilegal e covarde tem sido feita com o Instituto tem consequências e a consequência principal delas é a inadimplência do Ipseng tanto na capital e principalmente no interior do estado onde estão presentes 80% dos servidores públicos para os senhores terem uma ideia o hospital do Ipseng funciona que já funcionou com 543 leitos funciona hoje com 300 leitos o interior onde o Ipseng já esteve presente em 672 municípios hoje não está em 400 então diante disso e com mais um agravante que é o projeto de reforma que veio para essa casa o estado ao invés de reconhecer que deve ao Ipseng e estabelecer mecanismos para que essas contribuições sejam devolvidas porque terão que ser devolvidas faz o contrário propõe a vinculação do Ipseng e a secretaria da fazenda que tem mantido uma redação de promiscuidade com o Ipseng há muito tempo se apropria das contribuições e o servidor fica sem assistência e também sem a sua aposentadoria a sua pensão então nós apresentamos ao relator do projeto uma nota técnica do porquê que o Ipseng não poderia ficar subordinado à secretaria da fazenda mas também não queremos que o Ipseng fique subordinado ou vinculado como dizem a CEPLAG porque um órgão autônomo não pode se vincular à administração direta ele tem que ter todas as condições e prerrogativas porque tem personalidade jurídica patrimônio próprio receita própria então nós estamos também fazendo uma proposta para que nesse projeto 367 o Ipseng seja integrado como um item do artigo 45 que diz dos órgãos autônomos que é onde o Ipseng tem que estar além disso e de todas essas dificuldades apresentadas pelo instituto nós também chegamos à conclusão que não podemos ficar só ouvindo as lamentações e todos já sabem quais são e repetir isso todo dia sem que nós encontremos alternativas não é possível mais então nós entendendo o Ipseng como gestor da seguridade social dos servidores públicos essa entendida como pensão pagamento de pensões e aposentadorias esse é um outro problema porque o Ipseng teve extinto o seu fundo previdenciário que era um fundo superavitário com 3,6 bilhões de reservas que foram transferidas ilegalmente também para a secretaria da fazenda então a primeira proposta seria e traremos oportunamente para essa casa a criação do orçamento da seguridade social porque não se mistura receita finalística com orçamento fiscal orçamento fiscal é para fazer estrada para fazer obra para cuidar da educação a seguridade social tem uma finalidade específica pagar pensão e aposentadoria do servidor público para não dizerem depois como fizeram com a extinção do Fumpeng que o servidor público é o responsável por esse déficit de 16,5 bilhões do estado isso não é verdade ele sempre contribuiu e capitalizou tanto que o seu fundo era um fundo já superavitário e em 2012 o estado não pagava mais pensão e aposentadoria dos novos servidores que adquiriram essa condição a partir do ano de 2010 com a extinção do fundo foi tudo para a fazenda para o tesouro e aí como o tesouro não fez e nunca fez o para-casa se tivesse feito tudo que ocorreu de superavit tinha que ser guardado não ele é gasto ele é desviado então ao desviar as contribuições chega a ser essa situação de hoje só para entender presidente o governo passa a mão no dinheiro que foi destinado à saúde coloca no seu caixa e gasta com o que ele bem entende as duas coisas deputado ele pega o dinheiro que é da contribuição previdenciária dissolve ele num coisa que eu chamo de FUNFIP um fundo financeiro que também há um impedimento legal de que haja transferência de pessoas e recursos do fundo previdenciário o FUNPENG que foi extinto para o FUNFIP então esse FUNPENG tem que ser resgatado e a outra proposta que nós vamos trazer para a Assembleia e também se apropria das contribuições da saúde mas não só das contribuições da saúde da coparticipação do servidor em alguns procedimentos da saúde também se apropria até dos medicamentos se apropria de tudo para falar a verdade isso iniciou quando? isso vem desde já tem mais de ano que está acontecendo isso? tem mais de 10 anos que o governo está apropriando da receita do Ipseng? é a extinção do FUNPENG foi em 2013 e o agravamento da situação nos últimos anos então não se fez nada a despeito de nós termos quando o senhor fala de toda essa situação qual seria o impacto na vida das famílias diretamente que tem filhos dependentes com a deficiência? claro só para eu completar aqui o tripé da Seguridade Social as pensões pagamento de pensões e aposentadorias a saúde como um direito social e aonde também nós não podemos continuar apostando corrida com a doença que nós vamos perder então nós temos que criar alternativas para a prevenção e a promoção da saúde e o terceiro que é onde se encaixa o que o senhor está perguntando que é a assistência social que ninguém ouve mais falar a assistência social parece que sumiu do instituto deixou de ser uma atividade finalística e é uma atividade finalística então especificamente quanto a essa essa assistência social no caso do beneficiário eu não tinha ouvido o deputado ainda e ainda coloquei portador de deficiência mas com deficiência nós fizemos um pequeno projeto que eu não sei se poderia ser transformado num projeto de lei uma coisa para que obrigasse que a instituição tivesse um direcionamento de recursos especificamente para tratar dessa questão para dar cobertura para dar um acolhimento uma humanização de atendimento a essas pessoas e aí o senhor me perguntaria mas com que recurso o Ipseng tem um patrimônio bastante interessante o Ipseng tem um hotel de Araxá que foi entregue e não se sabe que recurso gera isso para o Ipseng hoje não se tem notícia o Ipseng tem o seu edifício sede na Praça da Liberdade entregue para a Universidade do Estado de Minas Gerais não se sabe quanto que isso também está rendendo para a instituição o Ipseng tem o antigo Hospital São Tarciso na rua Gonçalves Dias Combiás Fortes entregue para a Semig onde funciona um centro de arte popular não se sabe o que representa isso para o Ipseng todo patrimônio do Ipseng patrimônio do Ipseng o Ipseng tem o triângulo da Praça 7 compreendido entre a Avenida Amazonas Rua São Paulo e Carijós todo aquele triângulo é do Ipseng então ali temos onde era a perfumaria Lourdes o edifício do Terce entregue por uma comissão de direitos humanos não se sabe o que isso representa para o Ipseng em termos de receita o Ipseng tem o onde funciona o o o também é do Ipseng antigo banco banco hipotecário na Praça 7 aonde se construiu ali um estacionamento que também é explorado por Tercezo não se sabe o quanto que isso representa para a instituição então uma auditoria nesse todas essas receitas provenientes do patrimônio do Ipseng que é uma receita que não vai no caixa único que entra direto para a instituição poderia dar cobertura a programas desse tipo que nós estamos trazendo aqui para essa comissão se eu tiver tempo eu gostaria de fazer a leitura para que a gente até que termine de uma maneira mais rápida pela ordem eu posso pois não pois não pois não ok só um questionamento que eu acho que é a voz do senhor aqui nessa tarde é muito pertinente a sua presença principalmente para quem está nos assistindo nesse momento para as preocupações que os servidores do estado trazem em relação ao que a gente está vendo então até para esclarecer e trazer bem no português popular o senhor está dizendo que essa reforma administrativa é que vão colocar a raposa para cuidar do galinheiro com toda certeza não é isso? se não acontecerem as mudanças que nós estamos propondo sim e eu tenho uma pergunta que é a seguinte o senhor está falando então é o que é conhecido aí chamado segregação de massas não é isso? exatamente que foi retirado o fundo financeiro aliás o fundo previdenciário destinado ao fundo financeiro então um verdadeiro saque com certeza à instituição então olha senhor João isso é muito importante para que todos aqueles que estão nos assistindo tenham claro que o IPSENG nunca gerou prejuízo aos cofres públicos com certeza não porque esse é o discurso que a gente tem ouvido todas as semanas aqui nessa casa na verdade ele foi saqueado saqueado com certeza e agora por essa reforma administrativa o que a gente percebe pelo menos essa é a minha visão é que essa submissão do IPSENG a secretaria de planejamento ou da fazenda tem aquela lógica de você precarizar para depois extinguir um patrimônio que é um patrimônio do Estado e ainda passar a borracha na dívida vira uma contabilidade só na dívida que o IPSENG tem com o Estado na dívida que o Estado tem com o IPSENG com certeza é isso o doutor Paulo também deseja fazer uma indagação boa tarde senhor João obrigado pela presença devia nos esclarecer a nós presidente Duarte essa questão talvez a gente poderia dividi-la em duas questões eu penso que mais urgentes uma questão é o projeto do governo para absorver o IPSENG na secretaria de fazenda que é uma reforma administrativa que ao meu ver tem que ser debatido olhando os motivos e as consequências mas outro ponto mais importante ao meu ver é que os os fornecedores do IPSENG especialmente os privados eles não estão recebendo já há algum tempo e lá na minha terra Pouso Alegre já há mais de quatro meses e nós temos lá dois casos graves que são os pacientes dialíticos que fazem hemodiálise e os pacientes oncológicos nós temos lá Duarte um hospital uma clínica que trabalha com 20 dialíticos e não estão recebendo já há mais de cinco meses não tem como fluir pagar os profissionais e por outro lado no nosso hospital regional já está completo já está cheio a área de hemodiálise então não tem para onde encaminhar os pacientes e ao mesmo tempo eles não podem custear até um prazo indeterminado então essa questão do epiceng ser absorvido talvez seja uma cortina de fumaça de uma coisa muito mais importante muito mais grave que é o que está acontecendo no momento isso é para onde é emergência então a reforma administrativa não pode atropelar o pagamento em dia dos fornecedores dos hospitais então talvez a gente de alguma forma tomar alguma providência mais emergente e também obviamente não deixando de lado a reforma porque a reforma dá para se discutir pode ser nesse semestre no segundo semestre no ano que vem ela é discutível e é uma posição administrativa que ainda vai ser revista a questão do pagamento a questão de falta de recurso do epiceng é para ontem são vidas lá dependendo de tratamento que não dá não dá não pode esperar audiência pública não pode esperar a boa vontade do governo e avaliar o que vai fazer é caso até de mandato de segurança então talvez a gente possa ter algum entendimento em conjunto aqui para resolver de imediato essa questão dos pagamentos quem sabe fazer a comissão um requerimento da comissão ao governador exigindo os repasses porque já essa dívida já ultrapassa 300 milhões de reais com prestadores e hospitais conveniados no caso de Pousa Alegre o hospital Samuel Libânio há uma semana rescindiu o convênio com o epiceng hoje nós temos Itaúna também rescindindo para esclarecer a situação que o deputado Topal nos coloca eu acho que alguma coisa realmente tem que ser feita e é muito rápido porque a situação você está vendo que o leite vai entornar e depois de ele entornar não adianta querer remediar não tem como refazer duas condições nós podemos aproveitar que o coro está qualificado aqui o requerimento ao governo pela insensibilidade da proposta não vai adiantar que não vai mudar a ideia porque essa proposta está tramitando na casa então seria uma visita dessa comissão ao secretário de fazenda ou a convocação primeiro convite do secretário de fazenda para vir aqui na comissão o quanto antes o requerimento ele vem aqui a convite não vê a convite convoca ele é obrigado a vir porque o requerimento por si só para mandar tendo essa proposta que já está tramitando o que ele já está querendo com a proposta ele não vai abrir mão no requerimento então eu acho que aí mas a proposta é de reforma administrativa o requerimento é de passo o dinheiro para pagar os hospitais mas aí com essa reforma que já estamos sentindo que vai extinguir o Ipseng ele não vai querer consertar o que está atrapalhado não vai pagar então eu estou achando mais efetividade na ação do doutor Paulo pois não pois não deputado Zé Guilherme hoje agora lá no plenário eu fui procurado por alguns deputados para tratar exatamente dessa questão do Ipseng a autonomia do Ipseng e há um movimento forte no plenário para que na reforma administrativa o Ipseng fique tenha autonomia necessária que ele precise de ter que não fique subordinado a secretaria dentro do plenário isso está está ficando forte acho que na reforma administrativa possamos conseguir que a independência do Ipseng que é muito importante mas temos também atacar esse segundo ponto que o doutor Paulo diz que é o repasse porque eu tenho notícias assim desde o ano passado as dificuldades principalmente do servidor do interior ele tem uma dificuldade e num segundo momento ele sobrecarrega Belo Horizonte porque ele não tem atendimento lá ele tem que vir para Belo Horizonte exatamente não tem alternativa para ele quando dá para chegar exatamente quando dá para chegar então isso mesmo acho que nós aqui devemos tomar as providências engrossar esse couro lá da reforma administrativa para que o Ipseng tenha sua autonomia não seja vinculada à secretaria estivemos até com o presidente Agustin Patrus então eu acho que é isso a gente tomar as medidas e acompanhar isso também engrossar o que está sendo feito lá em plenário para que o Ipseng tenha sua autonomia mas precisamos também cobrar que ele faça os repasses porque senão não adianta o servidor está sem o atendimento ok a primeira vamos terminar de ouvir o presidente depois o deputado doutor Paulo já vai pensando no requerimento a primeira proposta no sentido de resgatar a autonomia foi não ir para a secretaria da fazenda o relator mudou tirou a vinculação à fazenda e deixou a CEPLAG que para nós também não atende então aqui uma proposta de emenda que eu posso deixar aqui também na comissão que é a segunda que é vincular o Ipseng no artigo 45 na subseção 4 que trata dos órgãos autônomos aí sim começa a autonomia e só para então para concluir aqui a nossa proposta que eu não sei se eu se eu fui muito além mas para trazer para a comissão que eu não sei não tenho ideia de como a comissão pode fazer se vai querer fazer um projeto de lei alguma coisa no sentido de cuidar das pessoas com deficiência então cuidar é mais que um ato é uma atitude portanto abrange mais que um momento de zelo e desvelo representa uma atitude de ocupação preocupação de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro Leonardo Boff a assistência social uma vertente finalística do Ipseng sempre foi considerada uma benesse não assumindo o status de uma política pública transformando-se numa plática clientelista que ao invés de corrigir evidencia a injustiça social contudo é ainda a única forma que possibilita a grande massa de expoliados acesso a recursos da programação dos serviços sociais como atividade finalística do Ipseng integra o conceito de seguridade social tendo no que se refere aos servidores públicos mineiros o Ipseng como gestor deveria ser prestada através de ações que proporcionassem maior eficácia às prestações oferecidas por um sistema securitário garantindo assim aos seus beneficiários a equidade e o acesso necessários bem como a orientação e o apoio nos problemas pessoais e familiares como ação suplementar para a garantia da eficácia de todo o sistema para interromper essa inércia no caso específico dos servidores públicos possível frente de trabalho assistencial poderia ser aquela de atenção aos segurados independentes mais de 900 mil beneficiários do Ipseng com deficiência excepcionais ou na condição de doentes provendo recursos coadjuvantes à prática médica hospitalar odontológica psicológica e farmacêutica ao focar o conceito de promoção de saúde e a busca por maior qualidade de vida pretende-se abordar a saúde na perspectiva de maior empoderamento do indivíduo servidor para sua autogestão seu controle voltados para a humanização e acolhimento em relação aos beneficiários com deficiência verificando-se mais mulheres em comparação ao sexo masculino busca-se uma ação direcionada visando a uma prática natural de integração no universo de servidores o perfil de servidores mapeado indica um elevado grau de vulnerabilidade então o objetivo geral seria privilegiar a promoção da saúde e ações preventivas na elaboração de programas de saúde e ações educativas para o enfrentamento dos diversos problemas dos servidores com ênfase para os beneficiários com deficiência objetivos específicos reorganizar e redimensionar a oferta de serviços de saúde em função da morbidade aferida em levantamentos de atendimento hospitalar personalizar o atendimento de saúde a determinado grupo de servidores atender as situações de doenças existentes e demanda espontânea visitar as famílias de servidores com periodicidade necessária ao fornecimento de orientações de natureza diversa para detectar precocemente afecções múltiplas ou atender aqueles que não podem deslocar-se às unidades de atendimento como no caso dos beneficiários com deficiência acompanhar as internações e hospitalares quando essas forem inevitáveis melhorar a atenção aos servidores com agravos específicos elaborar programas de saúde e ações educativas qual estratégia que seria na ação promoção de saúde pressuposto para produzir saúde deve-se atuar sobre os determinantes sociais e não apenas na cura de doenças focando atividades dirigidas a transformação dos comportamentos dos servidores em relação ao estilo de vida condições de trabalho habitação educação alimentação etc na ação proteção de saúde pressuposto enfatizar a prevenção de doenças estimulando a instituição de grupos de apoio a servidores e beneficiários com deficiência na ação atenção à saúde pressuposto as condições do sistema de trabalho ou das relações afetivas não podem ser fator determinante para a incapacidade do servidor etapas de implementação atuação acolhimento plus iniciar o contato com a comunidade de servidores com deficiência levantar informações sobre a realidade dos beneficiários com deficiência consolidar uma atitude proativa junto à comunidade de servidores e seus dependentes atuação ação programada aplicar uma ficha de saúde inquérito referido para trabalhar elementos relacionados aos perfis de cada grupo analisar as informações colhidas para identificação de grupos de risco previamente definidos desenvolver ações programáticas direcionadas a cada indivíduo processar geograficamente as informações desenvolver ações de sensibilização através de campanhas e palestras e intervir na relação saúde e doença através de oficinas de saúde recursos humanos necessários seriam a formação de equipes multiprofissionais com médicos odontólicos enfermeiros psicólogos e assistentes sociais e recursos financeiros como eu já tinha adiantado seria a utilização do resultado da concessão de uso dos imóveis do instituto então essa seria uma modesta contribuição com o início de alguma coisa mais direta para os servidores públicos com deficiência ok e seus familiares também raro com certeza nós temos dois requerimentos doutor Paulo propõe o seguinte requerimento deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado à secretaria de estado de planejamento e gestão CEPLAG em Belo Horizonte pedido de providência para regularizar o repasse aos profissionais instituições credenciadas ao Ipseng para prestação de assistência médica hospitalar e odontológica em votação requerimento os deputados que aprovam como se encontram está aprovado o segundo requerimento de autoria da comissão os deputados requerem realização de audiência com convidados para debater a situação administrativa e financeira do Ipseng com a participação de representantes e secretaria de planejamento da fazenda bem como o referido instituto eu só acrescentaria aqui pela pela posição da comissão os impactos que seja colocado aqui os impactos relativos a pessoa com deficiência porque nós queremos debater essa questão do Ipseng mas com os impactos na ótica da nossa comissão porque senão não tem sentido outras comissões de administração poderão fazer comissão de saúde e nós queremos que fosse acrescentado no requerimento os impactos desta ação se ela for aprovada na vida e a pressão de saúde da pessoa com deficiência se me permite deputado a importância do que o senhor está falando porque a assistência social onde deveria se integrar nesse trabalho em favor das pessoas com deficiência é uma atividade finalística do Ipseng esquecida com certeza com certeza esse primeiro já está aprovado esse já está aprovado é o requerimento que seja o repasse do do Ipseng que seja feito a autoridade do deputado doutor Paulo esse já está apreciado e aprovado esse requerimento com a devida correção nós estamos colocando em votação se algum deputado quiser encaminhar a votação não havendo quem encaminhe está em votação o requerimento os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado nós fizemos então duas ações importantes aqui primeira dela a proposta do doutor Paulo que solicita que o governo do estado regularize os repasses é o primeiro e o segundo uma audiência com convidados nós vamos convidar aqui portanto a secretaria de planejamento gestão e da fazenda e também bem como do refeio do instituto que é o Ipseng e debater com eles aqui essa proposta que o governo faz na reforma e os seus impactos na vida na sequência do atendimento das pessoas com deficiência então também aprovados os dois requerimentos doutor Paulo só para se mencionar que o descaso com o Ipseng está tão grande que os gestores do Ipseng são os mesmos que já estão lá há quatro mais de quatro anos não houve mudança ok pois não uma palavra doutor Paulo olha para a gente ter um entendimento melhor desse convite é que no primeiro momento será feito um convite o convidado não aparecer nós vamos nós vamos estar convocando nas normas da lei e o objetivo é muito simples ouvi que já não está passando não está tendo repasso não precisamos já sabemos ouvi que quer incorporar já sabemos nada é novidade nós queremos um posicionamento do governo o que vai fazer porque a população que a gente representa nos cobra no interior olha não está pagando hospital A, B ou C eu dizer a eles que não está pagando porque não tem dinheiro isso não é resposta então onde está o dinheiro cadê onde é que está se não está no cofre do governo está onde então saber dos secretários qual o posicionamento eficaz lembrando que o não também é resposta só que nós também teremos outras atitudes a tomar então nós vamos por parte vamos convidá-los e queremos posicionamento para que a gente possa levar não deixar a população à deriva em especial o da nossa comissão que são as pessoas as pessoas especiais que mais dependem do serviço e não está sendo servido especialmente no interior do estado eu queria propor aos nobres pares aproveitar a presença do presidente aqui ainda o presidente de honra nos diz aqui das inúmeras oportunidades de receita do Ipseng cita aqui prédios importantíssimos na capital o deputado Zé Guilherme mora em Belo Horizonte conhece quando você fala num triângulo na Praça 7 quando você fala onde funciona o AI então é muita coisa aproveitar a presença dos inúmeros pares e fazer um requerimento para que o estado se manifeste a receita desses imóveis que são do Ipseng os imóveis do Ipseng para onde estão servindo para que ao governo está certo porque eu acho importante o senhor trazer na próxima reunião com o convidado para nós fazermos esse questionamento a relação dos imóveis eu acho que lá no Ipseng é muito fácil trazer para nós termos um argumento aqui no que vem talvez não tenha acesso a esse tipo de levantamento que eu estou aposentado deputado eu não teria acesso os colegas do Ipseng que nos visitaram mas eu a relação dos imóveis eu consigo com certeza não vou conseguir valores e dependendo pedir uma auditoria patrimonial no Ipseng perfeitamente é possível também nós fazermos isso então presidente é agradecer ao senhor a presença eu acho que foi muito importante a vinda aqui porque essa comissão ela tem eu tenho dito aqui a sua formação é para mim uma formação das mais ideais e possíveis conhecendo que eu conheci a Assembleia nos últimos quatro anos você tem aqui o professor Clayton que é um entusiasta é uma pessoa com uma atuação religiosa educacional sem comentário você tem aqui ex-vice-prefeito Pouso Alegre representa uma das cidades mais importantes do nosso sul de Minas é médico você tem aqui o nosso abnegado líder que é também alguém que na família tem familiares com deficiência o Zé Guilherme e que já tem na capital e no estado uma grande liderança um nome consolidado você tem o professor Wendel Mesquita que é o presidente dessa comissão vereador conhece bem Belo Horizonte as políticas públicas e eu estive aqui nos últimos quatro anos presidindo essa comissão então o somatório dos esforços que culminaram na formação dessa comissão eu digo com toda humildade mas reconheço não poderia ser melhor a formação desse quadro então nós temos aqui condições essa comissão de produzir um trabalho jamais visto nessa Assembleia pela formação que a comissão tem então eu tenho muita esperança de que nós devemos de ter muitas conquistas com o trabalho de cada um desses pares que tem já na sua história um histórico de muito sucesso e de exemplos de trabalho em políticas públicas então eu fico agradecido da presidência nós ficamos e já vamos marcar a audiência o convite primeiro para a CEPLAG vir aqui não vindo nós não vamos fazer encontros só do IPCM conosco nós vamos cancelar se não vier e aí é o que o doutor Paulo falou aí vai para a convocação que é obrigada a comparecer aí fazemos a segunda tentativa com a convocação que estarão aqui para debater conosco e explicar essa proposta maluca dessa reforma que é extinguir o IPCM para as considerações finais eu apenas agradeço o convite e a oportunidade de mais uma vez nós podemos estar colocando as coisas de interesse da instituição IPCM uma instituição que completa 107 anos agora esse ano em setembro a serviço do servidor público é um IPCM que tem uma atenção especial à saúde desde 1945 e em 1969 com a construção do seu hospital e depois o processo de interiorização e regionalização que agora começa a andar para trás e nós não podemos deixar acontecer alternativas tem nós temos uma proposta um planejamento pronto para reverter toda essa situação na primeira oportunidade nós vamos começar a trazer para a Assembleia projetos emenda constitucional inclusive e propostas de reverter a sistemática hoje utilizada não dá mais para nós convivermos com esse programa que nem tem de saúde que o IPCM vive hoje precisa de mudança e só para comunicar nós resolvemos aqui também entre nós o professor não está aqui mas nós vamos apresentar essa emenda acrescente no artigo 45 subseção 4 dos órgãos autônomos no projeto de lei 367-2019 o seguinte inciso nono artigo 45 nono acrescente o artigo dos órgãos autônomos o instituto de previdência dos servidores do estado de minas gerais IPCM é autonomia nós vamos colocar conversamos e vai ser de autoria da comissão muito obrigado estarei sempre às ordens ok quer falar Cleito sobre o assunto para terminar não eu ia falar justamente isso que nós decidimos em conjunto assinar essa emenda e chamar atenção também para o que aconteceu no final de semana deputados porque o discurso do governo do estado é de que com a reforma administrativa seria economizado um bilhão e o levantamento que foi feito em uma série de auditorias que a economia ela não passa de 150 milhões então o senhor pode ter certeza que há uma coluna de deputados aqui prontos a defenderem um serviço tão importante tão histórico como é o IPCENC nós agradecemos com toda certeza e os 920 mil beneficiários do IPCENC ok fica mais um pouco nós vamos agora ouvir aqui mais uma visita depois se o senhor tiver outro compromisso mas fique à vontade com prazer eu queria agradecer a presença da Marília e do esposo Paulo a Marília é minha conterrânea de Campo Belo Marília Coutinho está aí muito obrigado pela presença também defensor do IPCENC esteve conosco em muitas lutas e fazendo parte ela e o Paulo muito obrigado pela presença deputado me permite registrar a presença do sindicato do IPCENC a Tietra aqui também muito bem ok bom nós estamos recebendo aqui elas que representam a escola especial a Maria Aparecida Borges é pedagoga e mãe de criança com síndrome de Down e a Ana Lúcia Pereira Costa mãe de aluno da escola estadual João Moreira Sales fica lá na Minaslândia as duas estão aí conosco eu falava aqui com os deputados sobre a visita de vocês e de imediato nós três aqui somos da roça nós somos lá do sul é Campo Belo Pousaleg e Varginha esse aqui é da capital então contávamos ao deputado Zé Guilherme o que está acontecendo na escola e ele se coloca à disposição para fazer uma visita na escola porque nós temos somente duas oportunidades de sair a comissão da Assembleia ficou estabelecido nós fizemos aqui vamos fazer uma comunicação ao presidente porque se ficar só com duas por ano então nós não vamos ter como prestar um melhor serviço porque se você vai duas vezes fora da Assembleia a questão é de economia mesmo o Estado está passando dificuldade mas é o que o doutor Paulo e o Cleito estavam falando aqui a pessoa com deficiência não tem condição de vir a Belo Horizonte se não for onde elas estão elas não virão aqui então eu falava com os três companheiros aqui eu estive lá nessa escola a escola é um exemplo a escola tem capacidade de mais de 400 alunos quando eu estive lá estava com 180 parece 80 é o Estado havia proibido a matrícula de alunos nas séries iniciais coincidentemente no dia que eu fui visitar pela comissão os pais estavam lá pedindo a diretora na época a Cidinha que fizesse a matrícula de seus filhos e ela respondeu aos pais está aqui o deputado inclusive vai presenciar minha resposta para o senhor eu não posso aceitar o filho na minha escola mas por que o filho da senhora tem que entrar no sistema do Estado o Estado vai filtrando e o lança aonde o Estado quiser o Estado não vai respeitar se a escola é preparada se a escola tem professores adequados tem atendimento multidisciplinar o Estado não vai pensar o Estado salo ocioso o Estado quer extinguir as escolas especiais e não quer aceitar matrícula nos anos iniciais então vai extinguir não vai ter mais primeiro ano ano que vem não vai ter segundo depois não vai ter terceiro até acabar essas escolas então foi assim que eu cheguei nessa escola e a escola realmente ela carece de uma ação vigilante e efetiva dessa comissão e dos deputados e o deputado Zé Guilherme se ele efetivar e está dizendo que vai fazer essa visita nós vamos mudar a história lá a diretora atual o responsável pela escola não permite que os ônibus que chegam de longe vem de outros bairros para lá adentrem na escola e as crianças são obrigadas a descer na rua na chuva e vem o frio o padre ao lado vendo aquilo permitiu que essas crianças às vezes até os pais que vão junto fiquem na igreja esperando o filho ter o atendimento na escola é algo que a gente pensa assim eu não estou escutando isso eu não estou vendo isso em pleno 2019 eu não estou por que que o estado tomaria uma decisão de não permitir que o ônibus entrasse na escola e a mãe que está conosco aí a Ana Lúcia ela é mãe de aluno ela relata que assim a coisa está de mal a pior o filho dela chega no final do ano e eles falam para ela o seu filho vai formar agora acabou o prazer na escola mas eu não quero que ele saia daqui ele vai para onde tem que ir para uma escola normal uma escola do governo essas escolas estaduais mas lá não tem acessibilidade não tem oficina não tem equipe multidisciplinar o meu filho vai fazer o que lá não o período aqui acabou ela corre vai na justiça pega uma autorização uma decisão a justiça obriga a escola a matricular mais um ano final do ano ela corre na justiça porque não três anos que ela consegue eliminar para manter o filho na escola agora imaginem bem para onde querem mandar o seu filho eu vou passar o microfone se ela vai responder só para os colegas entenderem o que nós vamos discutir daqui para frente dentre essa e outras ações que estão acontecendo nessa escola e as duas vieram aqui eu as convidei para estarem presentes nessa reunião para que vossa excelência pudesse ouvir e nós tirarmos daqui alguma proposta então ela vai falar eu vou então passar a palavra antes só Ana Lucia eu queria dizer que eu estou recebendo aqui da cidade comercinho o vereador Cassiano levanta a mãozinha Cassiano está aí veio de longe está aí participando conosco também eu queria agradecer a Yasmin já saiu Dona Izete vai voltar está bom a hora que ela chegar o Dona Izete trabalha aqui na assembleia e tem uma filha que é deficiente estava agora há pouco com a mãe e a irmã mas vai voltar obrigado pela presença então Ana Lúcia Pereira Costa vai contar um pouco da história do que é ser mãe de um aluno que está matriculado na escola estadual João Moreira Salles no bairro Minas Lândia primeiramente boa tarde deputado Bechi e os outros deputados presentes e os convidados é que todo o ano a minha filha já tem uns 15 anos que ela está nessa escola e todo ano eles formam que aí fizeram o EJA na escola agora aí ficam três depois que fazem aquele turno de até nono ano aí vai para o EJA e fica três anos mas só que ela fica esses anos todos na escola ela não sabe fazer nada não sabe as cores tudo ela sabe mas ler e escrever ela não sabe entendeu ela não sabe e eles estão querendo tirar ela da escola forma para poder ela ir para o ensino médio como que ela vai para o ensino médio se ela não sabe ler nem escrever como que ela vai ficar dentro da sala de aula lá e a escola que tem lá perto de casa lá que tem ensino médio que é perto nem tem acesso também que eu moro num bairro cheio de morro aí eu tenho que ter um escolar para levar nem que você é pertinho dá uns cinco minutos lá de baixo da minha casa lá mas sim como a escola não tem rampa né as salas de aula são na parte de cima no segundo andar não tem sensibilidade nenhuma para as crianças lá então eu eu não eu não sou a favor dessa dessa inclusão de jeito nenhum para minha filha eu não aceito ela ir para outra escola não não vou aceitar não e todo ano eu faço todo ano daí o mês de outubro fala sobre a deficiência da filha da senhora minha filha ela tem paralisia cerebral ela está com 29 anos agora então desde cinco anos que ela está na escola como foi quando ela estava com os 15 anos e os 16 anos eles começaram a tirar eles que era formar não é Cidinho teve as formaturas inventaram as formaturas e depois de uns anos para a frente eles começaram com o EJA educação de jovens e adultos mas eu não entendo assim porque a educação de jovens e adultos é uma escola especial eu acho que não existe não no meu entender é bem complicado se tivesse uma professora tivesse professora que ensinasse para poder chegasse no final chegar você vai formar então está bom se ela tiver sabendo ler e escrever e ela tem potencial para isso sabe mas ela não sabe ler e escrever como que eu vou pôr esse menino dentro de uma escola fazer um ensino médio que tem tanta gente rapaz moçona e a menina ela é toda coisa assim só de falar com ela mais alta ela já fica assim chega lá oh mãe pulando fez isso oh mãe ela é muito sensível sabe aí não dá para ela ir para uma escola dessa então quando chega no mês de outubro eu tenho que ir lá na defensoria pegar as documentações tudo de novo o doutor Estevam que ele é muito bom para a gente bacana demais nesse aspecto da deficiência também lá da defensoria aí ele que mexe com as documentações para passar para o juiz para o juiz dar a eliminar para poder ela voltar para a escola aí fica esperando dois, três meses aí depois de uns dois, três meses sai a eliminar ela volta para a escola de novo e isso é todo ano todo ano eu já não tenho um jeito assim da gente para poder ela ficar assim de uma vez desses crianças não só ela mas os outros crianças porque se ela ficar dentro de casa ela vai adoecer e quando eu chego a hora que começo a dar aquelas propagandas volta à escola ela já fica e a escola mãe como é que vai ficar como é que eu vou fazer eu vou voltar para a escola ela não é se ela não for para a escola então para ela aquilo já foi um tipo de prazer para ela ir para a escola ok é só para complementar o que a senhora estava colocando dona Ana Lúcia a EJA educação de jovens e adultos ela foi implantada nas escolas especiais como um subterfúgio para que as crianças tivessem um tempo maior de permanência nessas escolas o próprio estado reconhecendo que fim do prazo que ele dava anteriormente a chegada da EJA vencia e essas crianças assim como a filha da senhora não sai escolarizadas a filha da senhora não sabe ler e escrever então ao invés de buscar uma alternativa que pudesse beneficiar essas crianças o governo teve a seguinte ideia vamos implantar a educação de jovens e adultos mesmo para crianças que não são alfabetizadas que não sabem ler nem escrever mas que vão receber esses livros e mesmo não entendendo nós vamos mantê-los aqui por mais 3, 4 ou 5 anos para que eles possam ficar mais um tempo aqui porque nós não podemos mandar essas crianças para a escola normal ou escola regular elas não são escolarizadas vão chegar lá essas escolas não tem rampa de acesso não tem equipe multidisciplinar essas escolas não tem oficina pedagógica que a escola de vocês tem essas crianças vão ficar perdidas no meio das outras crianças muitas vão ser chamadas de aleijadas vão ser criticadas as crianças como a filha da senhora que tem uma deficiência severa paralisia então essas crianças eu pergunto vão fazer o que na escola normal ou regular o que elas vão fazer lá o que elas vão aprender será que essa criança sentada em uma sala de aula com outras 40 crianças a professora vai conseguir dar a ela alguma atenção mesmo que coloque um professor de apoio o que o professor de apoio vai dar a essa criança em uma escola onde se ensina matéria português geografia matemática então o que o governo fez ao invés de buscar lá no distrito federal em brasília onde a educação especial não tem terminalidade para essas crianças para esses casos porque eu não quero com a criança com deficiência fica a vida inteira na escola de deficiência se a deficiência dela puder ser melhorada corrigida estimulada para que ela tenha condição de aprender escolarizar ela vai para a escola ela vai feliz da vida nem toda deficiência vai ficar a vida inteira na escola especial mas para aquelas crianças que não tem condições de fazer a ponte para ir para a inclusão elas vão ficar aqui onde elas têm atenção carinho e onde a escola é própria para ela outros estados tem a educação sem terminalidade não tem formação essa mãe por exemplo chega no final do ano quando vai falar que a menininha dela vai formar é um desastre ela vai na justiça para pedir que a filha dela não seja formada não quero que a minha filha forme vai lá o juiz dá uma sentença dá uma decisão para ela permanecer na escola então o que nós estamos vendo é que o governo propõe algo que não funciona o deputado Zé Guilherme está apresentando um requerimento de visita da comissão nessa escola não ele quer especialmente nessa pela urgência e depois a comissão cada uma dela vai fazendo então nós vamos marcar a data como nós já temos todas aprovadas nós vamos marcar uma data a data presta o calendário aqui por favor a que for bom a segunda-feira ou a sexta-feira depende dela na outra segunda-feira seria dia 6 vai ser abril abril segunda-feira 8 na próxima segunda-feira já tem uma visita com a instituição Rafael já tem uma visita 15 pode ser 15 então segunda-feira 15 de abril 9h30 na escola período da manhã a visita da comissão representada neste ato se o presidente seria bom se estivesse mas não pode não dar se chegasse 8h para ver os meninos lá fora lá no ano saindo pode ir acorde 5h amanhã então as 8h lá ok se o pessoal está bem saindo lá no ano pois é mas se o pessoal da assessoria não puder ir o deputado puder ir mais cedo às 8h ele vê e ele vai e vê a hora que a assessoria chegar aceita deputado ok então no dia 15 de abril o deputado Zé Guilherme se propõe a chegar antes das 8h para acompanhar a chegada dos alunos de como chegam presenciar que o ônibus não é permitido entrar dentro da escola e poder mensurar o que traz de prejuízo para as crianças pode falar deputado essa coisa assim nunca aconteceu isso lá na nossa escola o que e esse negócio do ônibus ficar de tirar os meninos lá de fora essa diretora que entrou lá agora não sei como ela foi qual é a alegação dela o que ela diz para tomar diz ela que o ônibus que o portão está estragado mas como é que o portão está a assiar para os meninos entrar e outra coisa ela está reflexionando a escola e do jeito que ela está fazendo a escola vai acabar talvez seja já a proposta dela isso agora não sei se ela foi designada da secretaria tudo isso o deputado José Guilherme vai poder notar se ela foi designada os meninos crianças crianças especial tem uns que vão para a escola chegar lá tem uns colchãozinhos na sala para eles poderem deitar descansar um pouquinho porque as crianças tomam muito remedicação de manhã fiquei meio molinho ela mandou tirar todos os colchões da sala mas pela nossa experiência a senhora poderia junto com outras mães organizar o que vão falar e mostrar para o deputado então já deixa separado tudo que querem pedir para que seja corrigido está indo lá uma autoridade um representante da comissão e depois vai vir para cá para discutir as ações outra coisa importante que nesse acompanhamento a TV Assembleia estará presente a gente pode filmar também mostrar isso isso é de suma importância que eu falo das maiores bandeiras aqui é visibilidade para o problema isso é é importante é isso aí antes de passar a palavra para a Cidinho eu queria agora sim a Yasmin chegou a Yasmin está lá vai dar um tchau a Yasmin a Yasmin Godinho ela é filha do nosso companheiro de trabalho Donizete está do lado lá obrigado pela visita a Yasmin está aí ó muito bem a Cidinho foi diretora dessa escola ela conhece a realidade dessa escola eu queria também oportunizar ela a fala nessa reunião boa tarde a todos diretora da escola hoje eu venho falar simplesmente como mãe vou até esquecer o lado professora nesse momento como mãe que eu também tenho um filho especial e hoje dia da consciência autista né eu vi uma reportagem de uma mãe falando exatamente essa questão e ela relatando que os dois filhos autistas rasgaram o uniforme e falaram não quero ir para a escola mais porque ela levava para a escola e daí duas horas eles ligavam para ir buscar porque o menino teve uma crise porque ele estava nervoso porque eles não sabiam como reagir como lidar com ele dentro de sala não sabiam o que fazer com esse aluno né e essa é a realidade de muitas mães muitas né eu assim sempre trabalhei vai fazer 20 anos que eu estou na educação especial mas não trabalhei só na especial eu teve período alternado escola especial escola comum teve período que eu trabalhava nas duas junto e eu pude ver a diferença a disparidade muito grande da escola comum para a escola especial é muito grande a diferença para atender esses alunos né começar do número de alunos em sala não é uma sala cheia é uma sala com oito alunos com seis alunos para que você possa trabalhar mais individualmente com a necessidade deles né como o deputado falou com a equipe multidisciplinar que está sempre ali dando suporte com oficinas pedagógicas com recursos para esses alunos então muitas vezes a gente tem alunos que eles ficam nervosos que eles não conseguem às vezes fazer uma atividade que em determinado momento então tem aluno que ele só funciona com música então você tem que trabalhar com ele com música você pega aquele conteúdo aquilo ali que você está trabalhando mas você separa os grupinhos e com aquele ali você coloca música tem momentos que você coloca música para eles é igual a Ana Lúcia relatou né lá no João Moreira os alunos de colar integral então você imagina um aluno cadeirante sentado numa cadeira oito horas não tem como então realmente você tem que tirar esse aluno colocar um determinado momento no colchão sair com ele fora de sala para fazer um trabalho na horta fazer um trabalho alternado trabalho diferente né que não seja só aquele trabalho pedagógico tradicional ali na sala de aula com quadro e giz porque ele não dá conta disso então você pega esse aluno e coloca ele numa sala com 30, 40 para fazer um trabalho convencional ali que para ele ele está precisando de uma música não tem como ligar a música na sala como é que vai ligar a música ou o professor vai deixar os 30 parados prejudicados e ficar com aquele ali colocando a música dando atenção que ele está precisando ou vai cuidar dos 30 e vai deixar aquele ali de lado que é o que a maioria das vezes acontece ele fica de lado lá ele está lá só como número só um momento o deputado tem que se ausentar eu vou ter que me ausentar porque eu presido uma outra comissão agora e é 16 horas já tenho meu período estarei lá com o maior prazer eu tenho na minha família uma neta com deficiência a minha esposa é educadora já teve em sala de aula pessoas com deficiência então sei bem o que vocês passam estarei lá com o máximo prazer e estarei com o máximo prazer lá na visita no dia 15 muito obrigada então gente continuando a minha fala o que acontece o meu filho sempre tentaram fazer a minha cabeça ele até teve um período o período da educação infantil na escola comum depois chegou num certo momento e olha que a deficiência dele é uma deficiência considerada leve a síndrome de Down mas a síndrome de Down a gente sabe que tem graus que tem o meu filho ele não dá conta de ficar numa escola comum ele não dá conta de ficar sentado muito tempo ele 20 minutos pra uma atividade ele já quer levantar enjooa você já tem que passar pra outra como é que numa escola comum você vai fazer isso com ele vai dar essa atenção então na educação infantil ele foi quando começou a entrar com alfabetização ele começou a ter dificuldade eu comecei a perceber ele já não queria mais ir ele começou a ficar nervoso eu tirei então meu filho sempre estudou na escola especial eu optei pela escola especial porque eu conheço tentaram fazer minha cabeça eu não aceitei não aceito que ele vá pra escola comum enquanto ele não der conta por quê? não é que eu seja contra a inclusão a inclusão é um movimento maravilhoso mas o que é inclusão? é incluir uma pessoa num local onde ela se sinta bem onde ela esteja bem não é pegar uma pessoa e obrigar ficar num lugar onde ela não está bem isso pra mim não é incluir isso pra mim é castigar é punir excluir até é excluir porque uma pessoa igual eu vi vários depoimentos como mãe com as minhas colegas mães eu vi depoimentos como professora e depois eu vi como diretora quando eu estava ocupando o cargo de direção de mães relatando pra mim olha meu filho enlouqueceu eu coloquei ele na escola comum parecia que ele ia enlouquecer então eu vi essas mães falando depois que meu filho veio pra cá nossa foi um paraíso foi uma maravilha ele está calmo ele está tranquilo então assim a gente vê muitos depoimentos então não é uma coisa e eu vi pessoas falando olha eles querem obrigar o meu filho ele não quer gente eu tenho inclusive eu vou até te mandar eu tenho um relato uma gravação que eu fiz porque quando eu estava na direção da escola eu sempre fazia o encontro dos ex-alunos porque os ex-alunos lá eles tem um carinho louco pela escola porque eles não queriam formar no ano de 2015 eu acabei pegando a direção por isso porque eles falavam pra mim eu estava na sala com eles eles iam formar na sala dos formantes e eles falavam Cidinho eu não quero formar eu não quero sair daqui aqui estão os meus amigos aqui está a minha namorada é aqui que eu sou feliz não me tira daqui não me deixa formar e eu falava eu não posso fazer nada então entrei pra direção e me frustrei muito porque eu continuei não podendo fazer nada a gente vem em audiências públicas houve audiências maravilhosas falas maravilhosas mas a coisa não flui não sai do papel a última audiência uma das últimas que ocorreu aqui que foi a do MEC pra levar contribuições ao MEC que nós deixamos contribuições nós deixamos aqui o nosso debate foi claro foi unânime a gente viu ficou claríssimo que a presença de todas as pessoas que estavam aqui a Ana Lúcia assistiu não foi? todas as presentes aqui todos os pais todos os convidados todos que estavam aqui unânimes a favor da escola especial pedindo que ela continue então assim a gente vê que os pais querem que as pessoas estão a favor mas a gente faz audiência os pais mostram é unânime mas a coisa não sai do papel a gente não consegue sensibilizar as pessoas que estão lá em cima porque eu acho que cada um deles precisava ter um filho especial pra se sensibilizar porque eles não tem o hábito de sensibilizar com a dor alheia então eles não conseguem enxergar eles só enxergam o que está no papel outra coisa que eu acho muito importante deixar depois eu vou te mandar essa fala porque foi a fala dos alunos um dia que eles compareceram à escola pra um encontro de ex-alunos e que eles me falavam eu achei aquilo então aquilo mexeu tanto comigo que eu comecei a gravar eles falando Cidinha eu estou muito triste eu estou com depressão a fulana Daniela também está com depressão a Edivânia a Edivânia levantava a mão eu também e aí todos eles falando porque a gente saiu daqui não tem outro lugar pra gente ir eu fico em casa o dia inteiro deitado num colchão porque não tem mobilidade não anda e não tem pra onde ir era o meu local de socialização então eu queria até deixar uma sugestão para a gente de repente estudar isso talvez um projeto de lei para que se crie centro de convivência para esses deficientes que não conseguem concluir a escolarização que esses deficientes não vão pra casa morrer como está acontecendo que eles estão indo pra casa e ficando em casa com depressão são vários casos eu posso relatar aqui Edivânia Patrícia que a Ana Lúcia até conhece quem que é aquela menina Júnior a Kilsi Kilsi está super deprimida então assim são vários alunos que a gente se a gente for pegar aqui agora porque falha a memória pra gente mas são vários eles estão em casa deprimidos porque não tem outra alternativa eu acho que a gente poderia criar centros de convivência onde a gente não ouvisse uma coisa que doeu muito em mim um dia que eles estavam numa reunião vários os pais e os alunos pedindo reivindicando o direito de continuar ali porque eles gostavam porque é o lugar deles e aí uma pessoa uma técnica fala assim escola é casa de passagem seu tempo acabou então aquilo doeu aquilo doeu demais eu imagino aquilo doeu demais em mim então a partir daquilo ali eu pensei é tudo bem ela não está errada é casa de passagem mas na cabecinha deles eles conseguem entender isso que isso aqui é uma casa de passagem que eles veem poxa eu amei eu estou feliz mas eu tenho que sair no lugar que eu escolhi eu não posso ficar então eu pensei gente nós temos que fazer centro de convivência onde acabou é casa de passagem então vamos criar um lugar que não seja casa de passagem um lugar onde ele vai falar eu quero aqui eu estou feliz aqui então aqui eu vou poder continuar era isso que eu queria e assim as escolas especiais gente há muito tempo elas estão sendo abandonadas elas estão sendo deixadas de lado sucateadas exatamente para cair nisso ali do 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 agora já não serve mais nós vamos visitar todas as escolas e você vai ver como que o serviço caiu como que diminuiu é que o deputado é que o deputado foi presidente e junto com ele também eu queria agradecer a Marília e o Paulo que estiveram aí também conosco está aí muito obrigado pela presença foi importantíssima a vida do senhor aqui presidente mas muito importante de todos os senhores e senhoras que nos deu aí a oportunidade de discutir um pouco do que seria a reforma aprovada o que vem aí em desacordo com aquilo que a gente espera em defender as pessoas com deficiência os reflexos dessa reforma na vida da pessoa com deficiência muito obrigado pela presença o senhor João Diniz Pinto Júnior presidente de honra da associação profissional dos trabalhadores e beneficiários do Ipseng agradecer essa mãe corajosa essa mãe lutadora que nos diz aqui pelo terceiro ano consecutivo recorre à justiça consegue o eliminar para sua filha permanecer na escola quantas não fazem isso e seus filhos assim como diz a Cidinha estão adoecendo em casa quantos já não estão adoecendo em casa quantos que as mães não tomaram essa providência muito bacana o exemplo da senhora nós ficamos felizes de receber a senhora e que a senhora possa estar lá no dia 15 esperando o deputado Zé Guilherme desde o momento da chegada do ônibus e depois sugerir o que a senhora disse aqui que está errado na escola que a senhora quer que melhore agradecer a presença da senhora Ana Lúcia Pereira Costa é mãe de aluno e ex-diretor da escola João Moreira Salles com muito carinho agradecer a Yasmin que está conosco aí é filha do Donizete e também da Daniele Godin está aí a mãe e o pai lá de A das duas filhas e no meio está aí Oli também obrigado pela presença viu o vereador Cassiano lá de Comercinho está aí conosco também muito obrigado e antes de terminar hoje é o dia mundial de conscientização do autismo nós tivemos uma audiência pública hoje pela manhã o deputado doutor Paulo não pôde estar presente mas nós dois estivemos lá eu e o professor Cleito e a pessoa que representa uma das entidades do segmento a Azatea ela fez lá uma palestra uma mini palestra e ela disse que hoje o mundo inteiro se nós hoje examinarmos até a Assembleia hoje também a noite ela vai estar iluminada de azul então o azul é para chamar a atenção do mundo em favor do autista porque o acontecimento de autismo se dá muito mais nos homens do que nas mulheres e antigamente as cores definiam rosa a mulher e o azul o homem então criou-se o azul o símbolo para a gente poder discutir e falar sobre o autismo para comemorar mas nós dissemos hoje lá e o professor Cleito foi muito feliz nós não temos muita coisa que comemorar em favor do autista primeiro que o diagnóstico precoce não existe com facilidade no serviço público quantas mães ao terem os filhos se ela tivesse ali o diagnóstico aquela criança é autista quanto mais precoce o diagnóstico mais fácil e uma vida melhor terá aquela criança e nós não temos nem isso o estado de Minas nós já pedimos aqui para que pudesse o governador através de um decreto criar a carteirinha do autista porque muitas das vezes ele passa imperceptível a pessoa não sabe que ele é um autista e ele tem que ter uma carteirinha dizendo que ele é um deficiente que ele é um autista ele vai ter um tratamento diferenciado porque o autista vive muito no mundo dele ele vive num mundo fechado repetitivo ele se fecha o autista e as vezes as pessoas não sabem que é um deficiente que é uma pessoa que tem uma deficiência estado como o de Goiás já tem a carteirinha de deficiente o estado já organizou nem isso o nosso tem e nós dizíamos que comemorar nós não temos que comemorar nós temos que discutir nós temos que lutar brigar uma mãe como essa que vem cá expor a vida da sua filha a dificuldade para manter matriculada é uma mãe corajosa e que nos estimula muito a continuar essa luta e eu quero repetir aqui está aqui nós três do sul do estado os três por incrível que pareça terminando os três deputados do sul aqui com todo respeito ao Zé Guilherme que saiu mas também ao presidente professor Wendel que são aqui de Belo Horizonte mas nós três somos lá do canto do estado da roça lá do sul e nós vamos fazer um debate lá proposto pelo deputado professor Wendel com todas as entidades representativas nós temos em Minas Gerais 853 municípios parece que perto de 80 tem conselho municipal que discute a política da pessoa com deficiência quer dizer quantos municípios quase 800 não tem o seu conselho para discutir então não tem que comemorar realmente a política em favor da pessoa com deficiência eu pergunto aos pares se tem alguma alguma fala antes de encerrar doutor Paulo deputado olha agradecer os convidados que abrientou essa nossa conversa de hoje e hoje como o dia o dia representante do autismo nós sabemos que no Brasil nós temos mais de 2 milhões de pessoas com deficiência do espectro autista e o importante desse debate ontem à noite deputado nós tivemos em Pouso Alegre cerca de mil pessoas na Câmara Municipal para debater o espectro autista e é muito importante que ali você levanta questões que até então os próprios pais não tinham conhecimento e o entendimento nosso é que dentre tantas causas a buscar para as pessoas com deficiência em especial autista é buscar o atendimento adequado a cada criança a cada autista em especial fomentar nas prefeituras do estado de Minas Gerais ao atendimento neuropsicológico às crianças para que elas sejam atendidas e tenham a desenvoltura adequada e reduzir o sofrimento familiar diante dos obstáculos que encontram então esse conto de hoje a nossa comissão é fundamental para debater levantar a questão é conscientizar porque quanto mais sabe menos é melhor para todos e para finalizar o deputado Duarte Bechir apresentou a nossa comissão a comissão aqui integrada com força mas não falou dele deputado Duarte Bechir o nosso aqui presidente hoje com a sua liderança com a sua expertise com o seu tempo traz muito conhecimento e muita animosidade para que nós possamos trabalhar em conjunto e levar à frente a causa das pessoas com deficiência que é muito importante para todos nós brasileiros Obrigado com a palavra professor Cleito Também queria agradecer a presença de cada um que esteve aqui o senhor nos trouxe aí essa questão que tem sido tão preocupante aqui para nós essa casa e muito esclarecedora para que a gente ainda tenha mais clareza e mais certeza de que a luta dos senhores é a nossa luta aqui também para a preservação do IPCN queria dizer a mãe a professora sei muito bem o que vocês estão passando como professor mais de 20 anos em sala de aula eu me deparei com várias situações como essa e sou um defensor ardoroso da presença das escolas especiais é ali que os meninos tem que estar e nós vamos lutar nessa comissão para que esses direitos eles não sejam confiscados desses desses jovens adolescentes dessas crianças e também por isso aquela questão do fortalecimento dos conselhos a senhora estava falando de um centro de convivência o conselho de Varginha que eu sempre falo nessa casa aqui é um exemplo está com um projeto para a construção de um centro de convivência para pessoas com necessidades especiais e o projeto é imenso mas o custo é mínimo é impressionante o projeto que se tem lá e como que esse projeto ele é barato ele é barato então nós precisamos formar aí essa frente essa luta para que as nossas crianças jovens pessoas com deficiência com essas necessidades especiais possam ter para onde ir então pode ter certeza que nós estamos imbuídos dessa luta desse sentimento aqui o deputado inclusive eu tenho também eu tenho um projeto pronto que eu fiz ele deve ter umas 50 páginas e esse projeto está lá é um sonho de concretizar esse projeto e resgatar esse rebanho exilado que saiu e que está aí com depressão em diversos cantos de BH é um sonho meu e eu queria fazer um convite aqui aproveitando o que disse o deputado Duarte Peixi nessa semana que é uma semana especial para a Theia no próximo dia 5 às 9 horas da manhã nós vamos ter audiência pública aqui para discutir a questão da educação do autista cobrarmos aí dos municípios espalhados pelo interior e também do estado que possam ter o professor de apoio ali dentro das necessidades nas diversas especificidades que os autistas têm eu como professor em sala de aula quantas vezes eu não soube lidar com aquele problema mas quando tinha o professor de apoio era totalmente diferente ali havia a verdadeira inclusão então próxima sexta-feira às 9 horas da manhã nós estaremos debatendo esse tema aqui sintam-se convidados você que está em casa também que participe aí interagindo através das redes sociais muito obrigado nós queremos agradecer a presença dos convidados a nossa assessoria e cumprida a finalidade da reunião a presença agradece também para os parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos e aí o